Bom, o que é que vamos fazer nesse vídeo? Esse vídeo é um extra, enquanto eu estou ajeitando uma meia, dois, três. É que eu descobri que eu tenho um monte de cápsulas aqui, ó. Dessa meia, dois, três. Mas, eu não sei se elas estão funcionando. E como não tem como testar elas, porque são cápsulas cerâmicas, mas, eu tenho até um vídeo aqui no canal, se vocês quiserem dar uma olhada, como testar cápsulas magnéticas. Então, tem um jeito bem fácil de testar as cápsulas magnéticas. Mas, as cerâmicas, eu nunca encontrei, já procurei vídeo em inglês, já procurei vídeo até em outras línguas, e não encontrei nunca um vídeo que me dissesse como testar cápsulas cerâmicas. Então, como é que eu faço para testar? Eu tenho um aparelho que está funcionando. E eu sei que essa, como parâmetro, é a que está boa, né? Então, eu vou testar as outras cápsulas. Inclusive, essa aqui, ó, em especial, e tem uma outra aqui. Todas elas são Philips, né? Estão vendo? Mas, tem uma delas que é Lesson. Essa aqui é Lesson, ó. Ela é um pouquinho diferente. Ela tem quatro aletas aqui, ó, na lateral, enquanto que a Philips tem cinco aletas na lateral. Então, dá para perceber a diferença. Essa é a primeira das diferenças. Tá? E uma delas é uma Philips que pega a agulha VN100. Essas aqui pegam... Essa agulha, quem não me lembra agora a referência qual é... Não é essa aqui, não. Eu não vou me lembrar agora de cabeça, não. Mas essa aqui, Lesson, ela veio dessa cápsulazinha LK100. Tá? A cápsula LK100 vem com uma cápsula dessa, dos aparelhos Philips dentro dela. Tá? Então, eu retirei. Se você não sabe onde comprar essas cápsulas desses aparelhos, compra um LK100 e tira, tá? A cápsula que tem dentro dela. Bom, vou começar a testar aqui, para a gente ver o que está bom e o que não está. Vou pegar uma ordem qualquer aqui. Vou tirar a primeira delas. Se você tem interesse em comprar esses aparelhos portáteis, talvez até esse mesmo, né? Deixa eu dar uma olhada aí na descrição do vídeo, porque tem um link para todos os aparelhos que a gente restaura aqui no canal, tá? Coloquei a primeira aqui. A primeira é uma Philips, tá? Com aquela agulhazinha branca. Vamos ver, né? Se ela está funcionando. Vixe, não tem nada. Não tem nem som. Olha lá. Tem a agulha. Tem nada. Essa aqui eu acho que está morta. A agulha dela é meio estranha. Está um pouco estranha. Fazendo um barulho esquisito. Eu não acho que seja a agulha, né? Porque a agulha... Eu vou trocar só para o desencarro de consciência, mas se não tem som, não é a agulha. Lógico que eu vi a cápsula. Ela está fazendo um arranhado esquisito. Ó. Nada. Ela até saiu o somzinho aqui, mas não manda o som para lá, tá? Então, essa aqui está morta dos dois lados. Vou deixar ela aqui do lado. Porque pode ser que a gente encontre alguma que esteja só de um lado, né? Alguma coisa assim. Vamos para essa segunda. Capsulazinha leçon, agulhinha leçon, tá? Vamos ver o que dá. Média, né? Essa aqui está boa, mas está com um ganho de som baixo. Não está com um ganho de som muito alto, não. Mas não está ruim, né? Está bom. Esse ganho de som desse aparelho também, ele não é tão alto assim, não. Então, vou deixar do lado de cá. Porque essa aqui está boa, aparentemente, né? Mais uma Philips. Vamos testar ela aqui. Para ver como está. Essa aqui está boa também, né? Também está boa. Vamos para mais uma. Agora essa aqui com a VN100. Com a agulhazinha VN100. Também está boa. Funcionando. Tinha uma dessas, se eu não me engano, que ela estava sem um dos lados. Essa aqui, a agulha está sem a pontinha. Então, eu vou trocar. Vou botar no lado essas agulhas aqui. Para a gente ver. Está sem a pontinha de... A pontinha, né? Que vai no disco. Vamos ver. Essa aqui é uma Philips, né? A lição a gente já testou. Também uma Philips. Está boa. Não dá para testar os canais aqui, né? Porque essa aqui é mono. A minha inteligência monstra não lembrou disso. E essa última está sem a agulha. Então, eu vou tirar a agulha dessa aqui. Para a gente ver. Essa última aqui. Essas cápsulas são bem dificilzinhas de encontrar, né? Às vezes o pessoal descarta esses aparelhos. Porque não encontra essas cápsulas para vender. Olha, isso está legal. Está com um somzinho bem legal isso aqui. Esse aqui é ruimzinho de tirar. Bom, vamos voltar para a original, né? Estava nele. Para ele voltar para a venda, né? Essa também está bem legal. Bom, qual é o saldo? Cinco funcionam. Temos uma agulha... Esquisita essa agulha aqui. Eu vou usar ela não, está certo? Ela está fazendo um som estranho. Como se estivesse rasgando o disco, sabe? Eu não gostei, não. Essa aqui é lixo, né? Bichinha coitada. Porque não funciona. E essa aqui também é lixo. Porque a cápsula... A agulha perdeu, ó. O pinozinho dela. Está vendo? Bom, é isso. Espero que tenham gostado aqui. É só um videozinho para distrair vocês. E me distrair um pouco também. Está bom? Valeu. Siga aí o canal. E até a próxima.